Salve galera do canal, aqui quem hoje fala de novo sou eu Eduardo Bom galera, hoje trazendo aqui um vídeo falando um pouco sobre barulho na correia, na correia do alternador Então vou dar uma dica aqui sobre o que fazer com relação a esse barulho Bom pessoal, primeiramente eu estou aqui com o motor do meu carro, um Voyage 1.6, EA111 E primeiramente vou chegar lá, mas vamos lá, vamos entender o seguinte Por que a correia do alternador a correia auxiliar, seja ela no caso do EA111 Tem uma correia só para o compressor do ar condicionado e tem outra para alternador e a bomba da direção hidráulica Por que a correia faz barulho? A correia pode fazer barulho por dois motivos Primeiro, por fadiga do material, ele vai ressecando e vai perdendo com esse ressecamento Ele perde a aderência nas polias e começa a deslizar E esse deslizado começa a fazer aquele barulho de correia, aquele chiado E outra coisa também que pode fazer a correia também fazer barulho É rolamento, algum rolamento auxiliar no caso do motor EA111 Tem esse rolamento aqui, que eu estou apontando ele, é um rolamento auxiliar Ou no caso o próprio tensionador da correia Que esse carro não tem tensionador de correia O que é tensionador? Tensionador é quando tem uma polia que ela tem um braço com a mola No caso dos GMs tem Celta, Agile, Cossa, Astra, Vectra, Fiat também tem Palio Fire, Run Fire, Fiat Punto Fire Entre outros carros Os EA111 vieram com essa correia elástica Então quando o rolamento daquele começa a prender Ou o rolamento do alternador também está prendendo, está com desgaste Ele começa a prender e devido a polia lá do virabrequim estar com a força do motor girando Vai fazer com que haja um atrito maior devido a polia não estar rodando Seja do alternador ou de uma polia auxiliar que já está com rolamento ruim E também causa barulho Nesse caso quando ela está travando ou trava Aí a correia come de vez, ela se parte Beleza? Mas aí devem ser examinados essas peças A correia se não está ressecada A correia ela apresenta rachaduras Ressecamento, né? Você vai ver que ela está toda resseca com rachaduras Então já é sinal que a correia não está boa O que se pode fazer para retirar esse barulho De maneira provisória no casal? Estou saindo de casa agora, o carro começou a fazer barulho na correia Eduardo ligou o carro, vai naquele barulho A gente geralmente faz isso aqui Uma vela parafina É o produto mais indicado Por favor pessoal, não venham me perguntar depois nos comentários Ah, posso usar Itlube? Ah, posso usar WD-40? Ah, posso usar óleo? Ah, posso usar vaselina? Não Usem uma vela Peguem uma vela Isso aqui é uma vela já usada, né? Já usei aí Já usou aqui em casa já E o que acontece? Com o motor do carro ligado Você vai tomar cuidado Vindo aqui com cuidado Você vai fazer o seguinte Estão vendo ali a polia, né? Estão vendo aqui a correia Vê só, o carro está ligado Vamos dizer que o carro está ligado Como minha correia está boa, está nova Que eu troquei um dia desse Eu não vou fazer no meu carro O que é que você faz? Vou posicionar a câmera aqui Então como eu estou ligado Tomando cuidado Peça atenção onde é que a minha mão está indo Você vai fazer isso aqui, ó Você vai encostar aqui, ó Como eu estou ligado mesmo aqui, ó Com cuidado para ela não puxar aqui Para a polícia não quebra a vela Então você segura aqui, ó Aí deixa ele Ou aqui embaixo também Pode ser aqui, ó Está vendo? Nessa polia de baixo Encosta Para ele Para esfregar a parafina da vela A vela Na correia Quando esfrega a parafina na vela, né Que você vai ver que ela A correia vai desgastar aqui a vela Mano, enfregou Passou ela, né Encostou ela Não precisa também Postar com força Só encostar de leve O barulho para Quando é a correia que está com problema A correia já está no final de vida útil Beleza? Então isso é uma coisa Para você fazer Provisoriamente Ah, estou na correria Estou saindo Aquele barulho está horrível Uma vela Passa somente parafina Só o produto indicado Passou Vai fazer suas obrigações E para resolver de vez Você vai Ir na oficina E examinar Se é correia Ou se é algum rolamento Que pode estar Preso Está com o desgaste Se for a correia Troca a correia Se for rolamento Troca o rolamento E também troca a correia Como trabalha em conjunto E se por acaso Algum rolamento está com defeito E ele já começou A fazer barulho na correia Ele desgastou a correia Querendo ou não Mesmo você olhando para ela Sintando boa A correia está ruim Então no caso A solução para esse problema É a troca da correia Do alternador Esse que eu ensinei Esse pulo do gato É só para você se sair Para não sair por aí Com a correia fazendo barulho Barulho Esse é tipo uma lubrificação Que é feita para Dar mais um pouquinho De vida útil para ela Mas essa é uma vida útil Muito, muito pequena Não é para você fazer isso E sair rodando Até porque vai voltar A fazer o barulho Porque com alta temperatura A parafina se derrete Ela se acaba E o barulho da correia volta Em muito pouco tempo Tem vezes até que você faz Hoje amanhã O barulho volta Dependendo de como está Beleza? Outra coisa que indica Desgaste na correia É os nomezinhos aqui Das referências A marca da correia Ele ir se apagando Aqui vocês podem ver Que essa correia eu troquei E o que acontece? Ela ainda está com os nomes Eduardo, por que você trocou Essa correia Por causa desse rolamento Esse rolamento Estava já prendendo Com desgaste Até gravei um vídeo Esse rolamento auxiliar Como em conjunto Eu troquei os dois Porque se eu troco o rolamento E manter a mesma correia Futuramente ela ia me dar Esses barulhos Porque ela sofreu um desgaste Então eu troquei Beleza? Poderia usar ela? Poderia Mas em pouco tempo Ia apresentar problemas E ia ter que trocar Beleza? Então espero ter ajudado Mais uma vez a vocês Eu não estou ensinando Ninguém aqui fazendo Nenhuma gambiarra Nenhuma pré-aca Aqui no Nordeste A gente fala pré-aca Que é a mesma coisa De gambiarra Mas bem mais conhecido Como arranjo técnico Isso aí é só Para termos de informação Para você se sair De um problema Beleza? Dinheiro não está fácil Para se ganhar Então muitas vezes Para você estar na correria Vai sair e tal Para não ter que parar O carro de uma vez Para ir na oficina Com um problema desse Passa uma vela Passa uma parafina E segue viagem Aliás, segue para fazer Seus corre próximos E eu não indico fazer isso No dia de uma viagem Você vai rodar 200km, 300km Você vai sair Da capital pernambucana Para Caruaru Toritama Para o interior do estado Para viagem Para trabalho Lazer Eu não indico fazer isso Indico trocar a correia E até porque Antes de viajar Faça uma revisão do seu carro Beleza? Mais uma vez Eu quero agradecer A atenção de vocês Desejar a vocês Fiquem com Deus Um forte abraço E até o próximo vídeo Galera Se Deus quiser Valeu, obrigado Fui! Tchau! 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 Tchau!